E agora, nossa próxima convidada, Carolina Rocha, CEO da Parfim Infra, para trazer aqui a visão dela sobre pontos importantes para a nossa conversa de hoje. Seja muito bem-vindo, viu Carolina? Bem-vinda. Bom dia, obrigada. Obrigada. Carolina, para começar, queria falar um pouquinho sobre o leilão de transmissão de energia, que a gente acompanhou aqui na última sexta-feira, entender a sua opinião sobre o resultado, como que você avalia a participação das empresas privadas e não listadas no leilão, se você acredita aí que o saldo foi positivo. Acho que a nossa visão geral do leilão é que parte importante do que tem sido feito ao longo de muitos anos, na parte regulatória de transmissão, vem trazendo cada vez mais competidores para o leilão, o que é muito positivo no fim do dia para o público em geral, porque no fim a gente tem aqui um importante nível de tarifa menor, porque você acaba tendo aqui um deságio importante nas tarifas de transmissão, mas assim, só sempre um ponto de atenção é que, obviamente, nessas coisas todas tenham seu cumprimento e tudo mais, considerando que tudo vai dar certo, eu acho que a visão nossa é de que, trazendo segurança jurídica, trazendo uma segurança regulatória dos contratos, dizer que é o que tem acontecido ao longo de muitos anos no setor de transmissão, tem trazido essa participação importante de players estratégicos, grandes, outros novos entrantes e tal, e isso tem sido muito positivo aí, acho que para a contribuição de forma geral da energia elétrica. Carolina, muito bom dia, Felipe Nascimento falando contigo, o ministro de Minas e Energia estava bastante otimista, inclusive com a Eletrobras, que ela poderia ser bastante focada nesse leilão, bons resultados, inclusive, nessa discussão dos consórcios de empresas não listadas, até mesmo pouco conhecidos, como que você vê o desempenho da Eletrobras? Tinha espaço para ela ter um protagonismo maior? A empresa conseguiria abranger mais lotes? Ela conseguiria fazer mais propostas mais interessantes? Ou o modelo do leilão, do jeito que ele é pensado ali, e tudo no escuro, sem conseguir fazer muitos lances posteriores, isso acabou prejudicando um pouco esse perfil mais para a Eletrobras, na sua opinião? Carolina, eu não estou te ouvindo, parece que está mutado o seu microfone. Desculpa. Eu acho que acaba sendo difícil aqui a gente falar nas condições de um outro player, que acaba levando em consideração outras, várias métricas, é uma composição de diversos pontos aqui, de custos de capital, de financiamento, de outras coisas de frente que a própria companhia esteja passando. Então, acaba sendo complicado a gente falar, mas eu acho que a atuação, de forma geral, o que a gente viu é que os players ficaram com desagens muito próximos, tirando o salvo um ou outro. Então, o que a gente viu já a Eletrobras fazendo nesse leilão parece fazer sentido. Não vejo aqui que tinha uma necessidade de ser um protagonismo maior e tal. Eu acho que aqui estamos falando de um leilão com vários players do mesmo tamanho, com capacidades de custo de capital bastante relevantes. Então, não vejo aqui que teria uma necessidade ou a mudança de alguma coisa no leilão que não faria trazer com que a Eletrobras tivesse uma presença diferente nesse leilão ou em outros. Eu acho que hoje, basicamente, você tem aqui o deságio sobre a tarifa como sendo peça importante para a gente sair com o sagrado vencedor do leilão. E acho que até se discute, na verdade, se não deveria haver outros tipos. E aí, independente da Eletrobras, eu acho que isso aqui para a segurança do leilão e do cumprimento da colocação dos players ao longo do tempo desses ativos que foram adquiridos, você não deveria ter algum tipo de garantia maior para que não haja, de repente, uma situação de deságio muito alto e que depois não sejam, eles não consigam, na verdade, cumprir com aquilo que se comprometeram. Então, acho que está mais para esse tipo de mudança que a gente poderia ver ao longo do tempo acontecendo, como a gente já vê acontecer em rodovias, por exemplo, que teve situações semelhantes no passado, de a gente ter a deságio muito grande de alguns players do mercado e que acabaram depois se complicando, não conseguiam, tiveram que fazer diversos taques para poder tentar conseguir levar a rodovia para frente. Então, a gente, obviamente, não gostaria de ver algo parecido acontecendo aqui no setor de transmissão. Então, acho que qualquer evolução seria mais nesse sentido do que qualquer coisa diferente disso ou que pudesse implicar que um ou outro player tivesse um protagonismo. Acho que a ideia aqui é justamente que todos eles possam participar de forma equânime, cada um, obviamente, com as suas condições, né? Enfim, então, acho que esse é o principal que a gente deveria buscar aqui, é que a gente continuasse com um leilão saudável, com bastante player vindo. Isso acho que é super benéfico para essa junção entre iniciativa pública e privada. Pois é, Carolina. Inclusive, você citou essa situação dos leilões de rodovia, né? Até eu li algumas pessoas falando que, de repente, teria que ter um deságio máximo e aí, depois, né? A competição iria para quem pagasse a maior outorga e traria um pouco mais de competidores e se sustentaria, obviamente, esse leilão e poderia ter um pouco mais de possibilidade de... até mesmo de competição maior e tudo mais. Talvez seria um desafio, né? Desses leilões de transmissão ou leilões de energia como um todo terem uma modificação. Você vê que essa questão dos lances, essa questão do deságio, alguns, inclusive, você muito bem citou, um pouco maiores do que outros. Algumas pessoas até se questionando se esses deságios seriam interessantes, até mesmo para a própria empresa, né? Inclusive, com as taxas internas de retorno, né? Com o retorno que ela poderia ter. Você acha que essas questões de lances e dos próprios deságios propõem um desafio para viabilizar a entrega com esse cenário que está posto? Independentemente das empresas, não vamos entrar nesse tópico, mas impõem um desafio maior para as companhias quando o deságio é maior do que a gente vê na média? É, sem dúvida. Acho que esse é um ponto importante para a gente ficar e ter atenção, né? Nós, players do mercado, junto com o próprio governo, porque estamos sempre tentando nos ajudar, porque, de fato, assim, acho que é sabido que as companhias têm diferentes custos de capital, né? Entre elas, mas tem um mínimo básico que permeia a todos, né? Assim, pela própria taxa livre de risco, enfim, né, a própria NTNB como referência para quem está tomando, obviamente, esse financiamento no Brasil, não tem como fugir disso, né? No fim do dia, estamos todos aqui permeados por essa taxa mínima, que seria a taxa livre de risco. Então, quando a gente vê que algumas descolam demais, até de players que talvez tivessem um custo de capital um pouco menor, porque são players maiores, porque tem, na verdade, até uma capacidade de uma parent company que está fora e consegue trazer um capital mais competitivo e tal, mas quando a gente vê players locais, né, talvez tendo um pouco mais de agressividade que até esse tipo de companhia, começa a trazer, talvez, um pouco de frio na barriga que realmente a gente consegue, como país, né, ter isso tudo acontecendo conforme o programado e o esperado. Mas vamos torcer para que, obviamente, todo mundo consiga, mas acho que, sem dúvida, é um ponto para a gente ficar aí atento e perceber, né, porque acho que tem uma característica importante no caso de transmissão, é que está um pouco diferente de rodovias, que muitas vezes a rodovia você já começa a ter que desembolsar os aportes para o CAPEX e tal, logo no começo. No caso de transmissão, ainda tem as licenças, então você ganha um pouquinho de tempo para conseguir tomar esses financiamentos, mas isso não significa que a gente, né, possa ser aqui imprudente de não ter já as condições mínimas de equity ou de financiamento desde a largada, pelo contrário, né, no nosso caso a gente é super conservador e normalmente já sai com isso tendo o certo, né, e hoje já tendo o mínimo de capital social necessário e tudo mais. Então, o cuidado que se tem aqui é de que de repente haja algum tipo de amarra para que quando se tem esses leilões não tenha essa situação onde tem alguém que está de repente jogando um pouco para frente, porque é só lá na frente que vai precisar realmente desse aporte para os investimentos e não tenha já as condições na largada, né, que não tivesse ainda esse equity necessário para de fato fazer esse investimento. Acho que esse é o cuidado talvez que tem que se ter e prestar atenção. Vamos vendo, né, estamos acompanhando junto com todo mundo, mas acho que esse, sem dúvida, é um ponto importante. Perfeito, Carolina. A gente também tem falado bastante, né, a respeito de concessões, privatizações, muitos questionamentos, inclusive, sobre a entrega das empresas. Recentemente, se não me engano, teve até o aeroporto do Galeão que acabou sendo devolvido para a União por questões ali da empresa de não conseguir fazer a gestão efetiva do local, o governo também questionando recentemente algumas privatizações, dizendo que não teriam sido feitas da melhor maneira possível. Eu queria saber, inclusive, sua opinião sobre a necessidade de entregas serem bem feitas nesses leilões, importância de um serviço bem prestado, uma entrega realmente bem feita pelas companhias vencedoras, justamente para criar uma cultura, né, de que é possível fazer leilões, possível trazer benefícios para a sociedade. Como que você percebe, né, esse momento de alguns questionamentos, inclusive de reversão, de concessão e alguns leilões, e aí a necessidade, né, de fazer essas privatizações, a necessidade da sociedade de ter, né, um serviço mais bem prestado, como equilibrar essa situação na sua visão? É, eu acho que, assim, a história nos mostra que, independente que você tenha exceções, né, nesses casos que houveram essas devoluções e tal, mas a história mostra que a maior parte, né, do que foi feito aqui ao longo dos anos, e aí eu acho que aqui é uma evolução constante, né, a gente não tem, muitas coisas foram sendo aprendidas e foram sendo colocadas, e é importante que a gente leve em consideração qualquer uma dessas coisas que levaram a essas exceções, a esse tipo de devolução que a gente acabou percebendo, mas a história mostra que grande parte da, né, do que foi feito em privatização, em concessão, é muito benéfico, e trouxe uma melhoria, assim, a gente desgargalou a infraestrutura logística, a gente tem uma situação, por exemplo, em telecomunicações, que é incrível, né, em termos de competição, nível de preço, como que a gente tem uma penetração tão alta no Brasil, no próprio setor de transmissão, a gente tem conseguido fazer isso de uma forma super perene e consistente, ao longo dos anos, né, a gente tem entregue com o Brasil aqui, e comparando até com lá fora, a gente vê uma situação bem mais complexa no setor de transmissão, em países desenvolvidos, Então, a gente tem um desafio muito grande com a transição energética de trazer bastante energia nova, né, para o nosso grid, e isso, então, obviamente, leva, levou nos últimos anos a gente a trazer muito mais conexão, e tem sido feito, assim, de forma, no fim do dia, muito bem, né, então, acho que, sinceramente, acho que não tem muito o que a gente questionar de forma ampla, e em diferentes governos, a gente vê isso andando paralelamente, essa agenda de infraestrutura, ela não parou, é uma evolução constante, em saneamento, por exemplo, a gente viu, eu já tenho visto aqui, melhorias nítidas, né, onde a gente percebe a mudança para uma iniciativa privada, trabalhando aqui de frente, para trazer uma penetração maior do tratamento de esgoto, e da conexão de água, então, assim, eu acho que, sinceramente, óbvio, como tudo na vida, e não é só aqui, a gente tem sempre que fazer ajustes finos, então, é importante a gente ir fazendo e prestando atenção nisso ao longo do tempo, e como eu comentei, como sendo um participante desse mercado, a gente tem tentado trazer contribuições nesse sentido, com todos os nossos players, mas, no fim do dia, acho que a gente tem pouco aqui para dizer, com relação a, assim, achar que no final do dia, no Brasil, a gente tem feito coisas ruins, né, de trazer para a iniciativa privada, trabalhar essa frente de infraestrutura, acho que o resultado é muito positivo, claro que tem ajustes, tem coisas ainda a serem melhoradas, mas acho que estamos super bem, e comparando com lá fora, a gente tem também aqui uma diferenciação, acho que temos até que nos orgulhar disso, sinceramente, assim, acho que tem, no setor elétrico, então, é incrível a diferença, e como a gente consegue fazer isso de forma tão harmônica. Perfeito, Carolina, quero agradecer sua participação, muito obrigado, mais uma vez, pela presença aqui na BMC News, volte sempre, você, o time da Perfim, agradeço muito sua disponibilidade, uma ótima semana. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade, estamos à disposição, qualquer coisa, só chamar. Pode deixar, obrigado. Carolina Rocha, a CEO da Perfim Infra, aqui conosco, trazendo percepções sobre.